Muito bem, tem mais pergunta aqui do João da Assembleia de Deus, ele cita o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, quem são esses filhos de Deus, os anjos caídos ou os da parte de sete? Ora, veja bem, se são anjos caídos, admitindo-se a hipótese, não podiam ser chamados filhos de Deus, de modo que aqui, nessa parte bíblica, esses filhos de Deus seriam os descendentes de sete, que a partir dele começaram a invocar o nome de Deus. Então, não tem cabimento admitir-se que seriam anjos que se casaram com os filhos, as filhas dos homens, porque anjo é um espírito, ele não pode fazer sexo com uma pessoa humana, e se eram filhos de Deus, não poderiam ser os anjos caídos, porque anjos caídos não são chamados filhos de Deus. Então, anjos são anjos, homens são homens, ninguém se transforma em anjo, como também anjo não se transforma em homem. Pode temporariamente tomar essa natureza, mas não que seja efetivamente da mesma natureza. anjos são duas criações distintas, Deus criou todos os anjos de uma só vez e depois criou o ser humano de forma diferente, a partir de um casal.